Mano, ué, como deixa ele escolher? Você matou na minha frente! Olha ela! Olha ela, velho! Eu fui! Eu fui! Eu fui! Nossa, eu e Nazinha, velho! Nossa, mano! Vou fechar a cafeteria? Só pra ficar de boa. Vou fechar aqui. Acabei. Olha isso. Velho vóntico. Eu que peguei, Bijão, rapidinho. Não. Quem chama que fala, Bijão. É, eu cheguei na ADM e tava o corpo do apocão. O Bijão tava subindo da... Subindo de baixo ali da gasolina também. Eu cheguei e não vi nada, só vi a... Eu tava lá na cons fazendo minhas testes, aí eu passei pelo Lindinho até, lá na gasolina. Cheguei lá, lá de mim. Tava o corpo do apocão na entrada, o velho vamp saindo. Não é o velho vamp. Não, 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 não. Eu cheguei. Como assim? Peraí. Então se não é o velho vamp... É quem, filho? Não sei, não, não sei quem é. É porque o velho vamp, ele vem descendo comigo o tempo inteiro, não é ele. Confia, galera. Olha o terror que eu vou botar agora. Velho vamp, existe um mundo que foi o Bijão, porque toda vez que o Bijão GPSzinho aparece... Eu ia falar isso, Gal, eu ia perguntar, Gal, o que você tem pra falar desse GPS, né? Toda vez que aparece o Bijão GPSzinho, eu já fico meio pá, velho. Mas eu acho que ele tá tentando salvar o brother dele, tá ligado? Tipo, metendo essa. Então, Bijão, Bijão GPSzinho ataca novamente, velho. Eu fui no Bijão também, filho. Você já jogou com o Bijão? Você já jogou com o Bijão, filho? Agora, olha só, velho vamp, foi qual corpo que você achou rápido? Apoca? Vai, todinho, vai, todinho, vai, todinho. Você vai, todinho, vai, todinho. Tadinho nada, velho. Você fica tadinho até a hora que ele alastra todo mundo e acaba com o jogo, velho. Esse todinho de 10 anos, ele é safado, velho. Ele é safado, tá ligado? Ele é um todinho safado, não tenha dó, não, velho. Ele é um todinho safado, velho. Ninguém morreu. Não tem... Ih, teve... Teve não, teve não, teve não, olha aí. Acredita em mim, acredita em mim, é o Gal, que é o assassino. Ah, sai fora. Eu vou te falar de merda passada, eu vou te falar de merda passada, Gal. Eu tô roteando, eu tô fazendo quest. Meu amigo, meu amigo. Uma parada que eu vou falar. Uma parada que eu vou falar. Olha, esse lobby aqui é o que mais tem gente sagaz da gente, mano. Pois é, pois é. Mano, você vai meter esse louco que, tipo, a porta da cafeteria fecha rápido, velho. É a mesma coisa que o Volts fez comigo. Ah, tá de brincadeira. É, existe um mundo que pode ser o Gal e a Ná também, mano. Meu Beto é esse. Meu Beto é esse. Eu tô te falando sério, que eu acompanhei. Beleza. Eu fiquei com medo de... Olha, olha quem votou em mim, o Phil e o BT. E o BT não falou nada e só votou em mim. Eu concordei. Então, beleza. Ele não falou nada mesmo. Então, beleza. Porque já tava com a galinhagem. Ah, aqui, olha. Toma. E é porta da cafeteria fechando. E é porta da cafeteria fechando. E tá aí. E é porta... Calma nada, velho. Você tem que, mano... Esse jogo, você tem que interromper. Esse jogo... Vazou. Esse jogo, você tem que causar. Você tem que interromper. Você tem que fazer o rolê aqui. Diferenciado, tá ligado? Diferenciado. E aí, tá, cara. E aí, iluminação. E toma, iluminação. Toma. E é reator. E cadê o... E aí, iluminação. E aí, iluminação. E nós fica aqui. E aí, iluminação. E nós fica aqui. E nós arrumamos a iluminação. E fica aqui. E aí, sem iluminação. E a Nazinha fatiou mais um. A Nazinha fatiou mais um ali. Vixe, Maria. Nazinha do céu. É. A gente tem dois assassinos ainda na bad. Eu achei o corpo na segurança. Na câmera. Então, olha só. Então, olha só. Sem dúvida nenhuma. Foi um double kill. Sem dúvida nenhuma, velho vamp. É Gal e Nazinha. Mas por quê? Peraí. E a Letty estava comigo. A Letty estava comigo. Então, e o velho vamp nessa, Toma? Eu passei pela Letty. Fiquei sozinha com ela num corredor ali. Até fiquei com medo dela me matar. Não, não. Não, não. Toma, Raul. Eu estou aqui, velho. A gente estava fazendo a luz. Eu estava fazendo a luz agora, velho. Ninguém nem foi para a luz. É para negar o Inazinha, velho. Mas peraí, peraí. Velho vamp, está sem luz. O que você estava fazendo lá, velho? Onde você falou que estava? Pois é, mano. É porque eu já estava lá do outro lado. Eu já estava lá do outro lado. E eu, tipo, encontrei a Letty. Fiquei em cima dela ali. Ela poderia ter me matado várias vezes. Mas, Toma, então me explica como é que a gente estava na elétrica quando o velho vamp achou outro corpo. O beijão. Pois é. Não sei. Peraí, peraí, peraí. O Bijan falou que tinha sido o velho vamp. Vocês estão esquecendo o rolê do Bijan? Que o Bijan usou o velho vamp no começo da parada, Toma. Aí é meteção de louco. O Bijan meteu o louco e foi punido, velho. Toma, pode ser. Toma, você falou que viu a Pocah passando por você, Toma. Pois é. Mas eu não vi o Lentirão. Eu vou na Ná. Eu vou na Ná. Mas, peraí. Eu vou na Ná. Eu vou na Ná. Você fala que é o Gal e daí você fala que é o Gal. Então, mas eu falei que é Gal e Nazinha. Para mim é Gal e Nazinha. Letty, Letty. Eu tenho que tirar um. Eu vou na Ná. Calma. Letty, Nazinha. Existe o mundo que é o rolê do velho vamp. E a gente vai dar esse bacilo, velho. Letty, provavelmente a Ná. Eu vou na Ná. Eu vou na Ná. Mano, ah não, gás. Mano, o BG eu estava... Letty, o BG eu estava usando o velho vamp, velho. Se não for, acabou. Se não for, acabou. Se não for, acabou. Se não for, é o velho vamp. Por que eu, velho? Você está louco? Filho que é o velho vamp. Olha aí. Mano, relaxa, velho. Relaxa. Aqui, ó. F total nada, velho. F total nada. Relaxa. A gente está suave ainda. Olha aí. Relaxa, velho. Relaxa. Nossa, mano. Eu não posso deixar a cafeteria, velho. Eu não posso deixar a cafeteria. Tem esse rolê do Tomahawk. É o Gal. Ele montou na minha frente. Velho vamp, o Gal montou na minha frente. Velho vamp, sabe que era o rolê. Velho vamp, eu estou... Velho vamp, eu estou falando. No final das contas, é a Leti Pereira. O rolê que ninguém imaginava, velho vamp. O rolê. Perdão. Olha como ela está rindo, velho vamp. Olha como ela está rindo, velho vamp. Ela está rindo porque ela viu. Ela quase ganhou, velho vamp. Ela quase ganhou, velho vamp. Ela já votou. Ela está querendo te meter esse louco. Velho vamp, se a gente... Mano, podia. 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 Velho vamp, eu estou falando. Velho vamp. Mano, eu vi ela matando. É que está, velho vamp. Ela está rindo por isso. Eu não estou rindo. Velho vamp, se você der essa vitória para a Leti, a nossa moral de jogador de Among vai para o espaço, velho vamp. Eu chamei. E você já falou. Eu acho muito difícil, Gal. Ela ter matado e conseguido reportar sem você reportar. Não, ela estava em cima do corpo, velho vamp, quando eu cheguei. Você falou assim, eu vou na Nazinha. Leti, confia. Eu confio em você e eu votei na Nazinha. Agora eu estou te pedindo. Mas podia ter sido bichão. Está ligado? A Nazinha não era treta. Não era treta, velho vamp. Por que você está tentando tanto conveniente? Por que eu tento convencer? Porque eu sou tripulante. Mano, ué, como deixa de escolher? Eu sou tripulante. Você matou na minha frente. Você matou na minha frente. Olha ela. Olha ela, velho. Eu fui. Eu fui. Eu fui, velho vamp. Velho vamp, ela está descontrolada. Eu matou na minha frente. Você estava no corpo. Fui no Gal, velho. Não acredito. Boa, velho vamp. Boa, velho vamp. Se você não vai no Gal. Se você não vai no Gal. Eu vou a pé para a Brasília te dar uma coça, mano. A gente não é que o repórter, tá ligado? Mano, eu estou achando da noite. Mano, se você não fosse no Gal. Ela ganhou no psicológico. Ela ganhou no psicológico. Ela ganhou no grito, velho. Ela ganhou no grito. I wonder when this ignorance will cease. While nothing here is greater than before. You better not be told.